Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pirulitinho de bolacha com brigadeiro banhado no chocolate. Mas antes, vamos ouvir uma mensagem. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você vai precisar de papel manteiga, esses confeitos aqui ó, coloridinho ó. Pode ser o que você quiser colocar ó. Vai precisar de bolacha. Essas bolachas aqui ó, pode ser da marca da sua preferência. Você pode fazer com essa redondinha. Pode fazer com essa compridinha aqui também ó. Vou ensinar vocês a fazer com as duas. Vou usar também chocolate meio amargo. Mas se você quiser pode usar chocolate ao leite ou chocolate branco. E tem embalagem aqui, porque eu já usei um pouco dela. Aí o chocolate é a quantidade que você quiser, que você fizer os pirulitinhos aqui ó. Vai precisar também de palitinho. Esse palitinho aqui ó. Pode ser desse aqui, pode ser aquele de madeira. Ele tem oito centímetros e meio de tamanho. O tamanho dele aqui ó, oito centímetros e meio. Vai precisar também de brigadeiro. Brigadeiro você pode comprar assim. Ou você pode comprar aqueles pequenininhos de quatrocentos gramas. Vou precisar também dessa fitinha aqui. A cor que você for usar é o tema da sua festa. Aqui é azul. Você vai precisar também desse saquinho. Que é pra você embalar o pirulitinho. Ó, esse saquinho aqui ó. Ele tem dez por quinze. Dez centímetros por quinze centímetros. Ele tem quinze assim, dez assim de largura. Agora a primeira coisa que eu vou fazer é cortar o chocolate aqui e colocar pra derreter. Você pode derreter ele num banho-maria ou num micro-ondas. Eu vou derreter em duzentas e duzentas gramas. Eu vou derreter duzentas gramas. Vou fazer. Depois eu vou derreter mais duzentas gramas se precisar. Não é bom você fazer tudo de uma vez. Vai fazendo aos poucos. Já derretei o chocolate. Aqui ó. Tá bem derretidinho. Você vai colocando um minuto. Aí tira. Aí mexe. Aí se não derreter você coloca trinta segundos. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir a bolacha. Separar a quantidade que vai precisar. Essa que tá quebrada você tem que tirar fora. Vou deixar aqui um cantinho aqui. Vou abrir essa outra também. Já abri o pacotinho aqui também. Já vou abrir o brigadeiro. Pra vocês verem com que ele é ó. Ele é bem firme. Aqui pra vocês verem ele é bem firme. Vou deixar aqui. Vou pegar o papel manteiga. Vou cortar um pedaço dão. Que dá pra mim deixar o seguritinho aqui secando. Deixar aqui no cantinho. Aqui. A primeira coisa que eu vou fazer. Vai ser pegar os palitinhos. Vou passar ele no chocolate. Assim. E vou colocar ele aqui ó. Cima da bolacha. Vou deixando aqui secar. Vou fazer nessa aqui também ó. Deixar secando. Pra secar mais rápido você pode levar na geladeira. Deixar secamenteem. Deixar secando. Deixar secando. ель desse jeito aqui ó, já coloquei na geladeira já secou, ficou firminho vocês tem que ter cuidado pra não acontecer isso aqui, ó esse aqui quando eu coloquei lá, ele mexeu vai ficar torto, ó vai ter que tirar tá vendo? Deixar tudo retinho se você for fazer pra vender você coloca luva e máscara, tá bom? aqui eu tô fazendo pra nós mesmos, então não precisa só lavar as mãos bem lavadinho e passar álcool agora eu vou pegar a bolacha, desse jeito vou pegar o recheio aqui, que pode ser brigadeiro, pode ser doce de leite, o que você tiver aí na sua casa, e vou colocar aqui a quantidade aí é a gosto você coloca uma quantidade boa você pega a outra tampinha e coloca em cima, vai apertando devagarzinho com muito cuidado pra não quebrar aqui você vai fazendo assim, ó, com o seu dedo vai trazendo o recheio pra dentro onde tá faltando recheio vou fazer do outro lado também, ó desse jeitinho tá faltando, você vai apertando ó, desse jeito vai pegando o recheio e vai passando vai ficar desse jeito aqui deixa eu dar uma limpadinha aqui depois você limpa o cantinho também ó, desse jeitinho que vai ficar vou fazer mais um que aí você vai pegar aqui a bolacha vai pegar a quantidade de recheio e vai colocar aqui aqui você pode fazer com dor de leite brigadeiro de coco de morango você pode rechear com o que você quiser vou pegar a outra tampinha vou colocar em cima e vou apertar devagarzinho ó, essa aqui quebrou tá vendo? mas já tá colada não tem problema pode deixar só você arreta ela bem certinho aqui pra não correr o risco dela soltar vai trazendo o recheio pra onde tá faltando ó segurando a bolacha porque ela quebrou aqui onde tá faltando recheio você coloca dá mais uma apertadinha desse jeitinho aqui depois você dá uma limpadinha aqui antes de você banhar no chocolate você tem que tirar esse excesso aqui de doce ó vou fazer aqui nesses aqui quando for banhar no chocolate eu volto eu já terminei já já fiz essa quantidade aqui aqui pra vocês ver o tanto que sobrou ainda de brigadeiro ó dá pra fazer muito brigadeiro isso aqui então você pode comprar o pequenininho se você for fazer pouco o chocolate ele endureceu eu coloquei pra derreter mais um pouquinho ele não pode tá muito duro e nem muito mole agora eu vou banhar os pirulite você vai pegar pegar um pirulite desse aqui vou colocar aqui mais pertinho pra vocês entenderem ó e vou colocar aqui na vazia e vou jogar o chocolate em cima vou jogar o chocolate nele todinho tem que cobrir todo o pirulitinho a bolacha tem que ficar toda coberta de chocolate vocês fazendo do jeito que eu falei pra vocês colocar um pouquinho de chocolate no palito e deixar ele secando é pra isso aqui pra não acontecer o risco de você você tá fazendo isso aqui ele soltar tá vendo? agora eu vou escorrer aqui se você for escorrer bem até ele parar de pingar tá vendo? ele parou de pingar vou virar ele assim e vou colocar ele aqui no papel manteiga desse jeito agora aqui eu vou vir com os granuladinhos o que você que tiver aqui na sua casa vou colocar por cima tem que jogar quando ele estiver ainda úmido senão não vai grudar desse jeito vou fazer mais um ó você vai colocar aqui em cima minha mão tá na frente ó aqui em cima até pegar toda a bolacha a bolacha tem que ficar toda coberta por chocolate aqui também ó aí você vai deixar escorrer aqui vai ficar um buraquinho ó pra essa bolacha aqui se você quiser colocar um palito mais grande vai ficar mais bonitinho esse palito ficou muito pequenininho porque se você colocar muito na beiradinha ele vai soltar quando você estiver fazendo isso aqui então você tem que colocar mais ou menos na metade da bolacha que ele já escorreu agora eu vou colocar ele aqui e vou colocar o confete vou colocar esse aqui ó chocolate e branco só jogar em cima desse jeitinho aqui vou fazer aqui nesses todos aqui vou ver se esses 200 gramas de chocolate vai dar pra fazer todos aí eu falo pra vocês a quantidade que vai dar pra fazer 200 gramas de chocolate quantos pirulitinhos vai dar pra mim e banhar ele tá bom? vou fazer aqui e daqui a pouquinho eu volto aqui meninas e meninos aqueles 200 gramas de chocolate deu pra fazer essa quantidade aqui ó aí pra você ver aqui ainda sobrou dá pra fazer um ainda tem aqui o brigadeiro sobrou bastante brigadeiro ó não pegou bem pouquinho dá pra fazer muito muito bombonzinho aí esse aqui eu vou enrolar um pouquinho também colocar na enrolar o brigadeirinho desse jeito aqui passar no granulado a quantidade aqui eu vou contar pra vocês um, dois, três, quatro, cinco seis, sete, oito, nove, dez onze, doze, treze, quatorze, nove deu quatorze pirulito de chocolate 200 gramas dá pra vocês fazer quatorze pirulito tá bom? vou mostrar pra vocês direitinho como ficou por perto vou tirar um aqui eu não levei pra geladeira mas você pode terminar aqui fazendo a bandeja de colocar na geladeira pra ele secar mais rápido o meu que não coloquei vou ver se já tá seco aqui ó esse aqui foi o primeiro que eu fiz com vocês ó ele já secou ó pra você ver como fica lindo ó tá vendo? vou acabar a mira atrás também aqui se você quiser que esse granuladinho fique aqui atrás é só você colocar um pouquinho aqui de granulado depois você colocar o pirulito em cima e jogar em cima se você quiser dos dois lados tá bom? ou você pode vir pegar já o chocolate aqui ó tá vendo? o chocolate ele tá mole aqui ó aí você pode pegar e passar ele aqui ó fazer assim ó você pode esparramar ele um pouquinho aqui atrás desse jeito ó se você quiser granulado dos dois lados aí você passa um pouquinho de granulado de chocolate mole aqui atrás e você joga o granulado deixa eu pegar aqui ou você pode jogar colocar um pouquinho na mesa mesmo e já colocar aí você joga o granulado em cima desse jeito ó tá vendo? aí vai ficar granulado dos dois lados ó desse lado e desse também desse jeitinho que vai ficar vou deixar esse aqui ó ele tá a parte essa parte tá mole pra cima vou deixar a parte seca pra baixo que vai secar vou tirar mais um aqui pra vocês verem de pertinho é pra vocês ver como que fica lindo ó perfeitinho o acabamento atrás tá vendo? bem lisinho vendo ó tudo tampadinho aqui ó você pode limpar depois tá vendo? tá um pouquinho sujo você vem com um guardanapo e limpa aqui ó ou um papel toalha todos ficou assim todos ficou do mesmo jeitinho esse aqui caiu um pouquinho na mesa aqui tá vendo? aí ele já grudou aqui atrás ó ficou lindo agora eu vou ensinar vocês a embalar aí vocês deixam na geladeira pra ele secar deixamos só um pouquinho só pra ele secar quando você perceber que ele tá sequinho você tira aqui ó o meu já secou não é preciso colocar na geladeira todos tão sequinho vou ensinar agora vocês a embalar vou pegar a embalagem que agora vou ensinar vocês a embalar ó pra vocês verem sobrou bastante bolacha também ó vai dar pra vocês fazer bastante o pacotinho desse aqui ó tá vendo? essa bolacha aqui ó ela é amanteigada eu não aconselho vocês a comprar dela ela ela quebra muito fácil porque ela é bem sequinha aí vocês compram aquela de maisena sabe? ela que tá escrito maisena então aquela é ótima ela não vai quebrar essa aqui ela tá escrito amanteigada ela tem mais manteiga por isso que ela é mais frágil essa aqui não essa aqui é de maisena e ela não quebra é difícil você quebrar uma essa aqui é ótima vou fazer apesar do saquinho que eu falei pra vocês aí dessa fitinha aqui ou se você tiver um araminho uma cordinho que você estiver que você puder amarrar você vai cortar um tamanzinho bom que dá pra você fazer um laço ó esse tamanzinho aqui mais ou menos aí você vai pegar o saquinho vai pegar o pruritinho que tá seco e vai colocar aqui dentro dentro do saquinho não esqueça se você estiver fazendo pra vender vocês tem que usar luva e máscara aqui eu não vou usar porque eu estou fazendo só pra nós aqui o aniversário vai ser do Alexandre vai tá só eu só eu meu esposo o pai do Alexandre e a Vitória vai tá só nós aqui ó esse aqui você pode amarrar e depois você corta esse excesso do saquinho vou dar um nozinho aqui ó deixa eu cortar aqui pra vocês verem despertinho já vou cortar aqui um pouquinho o saquinho onde que eu já marquei aqui tá vendo onde ficou marcado você pode cortar se você comprar os palitinhos maiores não vai precisar cortar os palitinhos meus foram muito pequenos era só o que tinha lá que eu achei agora eu vou colocar aqui vou pegar a fitinha vou dar um nozinho aqui ó primeiro eu vou dar um nó depois eu vou dar um lacinho se tiver duas pessoas é mais fácil uma segura e outra dá um nozinho deixa eu ver se eu vou conseguir dar um nozinho aqui junta o saquinho puxa aqui e vou puxar de cá deixa eu tentar dar um no pronto consegui ficou assim agora eu vou dar um lacinho o lacinho assim você vai juntar as duas perninhas do mesmo jeito você vai dar um laço no cadastro do sapato desse jeito vou puxar um pouquinho que ficou o laço muito grande vou ajustar o lacinho aqui e vou apertar aqui ficou desse jeitinho aqui você pode cortar aqui o excesso do laço esse pedaço aqui tá vendo essas cordinhas você pode cortar ou você pode fazer esse aqui também tem muitas pessoas que gostam de fazer você segura o lacinho e faz assim é pra dar uma enroladinha você vai laticar que tá mais fácil então você vai segurar com a tesoura e vai puxar ele vai ficar enroladinho tá vendo fica uma gracinha desse jeito vou embalar os outros também daqui a pouquinho eu volto pra você pra mostrar pra vocês como que ficou tudo aqui meninas e meninos terminei já embalei todos tá vendo pra vocês verem como ficou lindo ó ele fica mais bonito com o palitinho mais grande tá bom pra vocês acharem que ficou o palito muito pequenininho eu achei que ficou muito pequenininho se eu quiser espetar no isopor ou colocar naqueles porta-pirorita não vai ficar muito bonito não aí vocês compram um palitinho mais grande que esse maiorzinho que tem que fica lindo mas eu só achei esse aqui quando eu fui comprar então mas tá bom né tá servindo ficou todos assim igual eu falei pra vocês 200 gramas de chocolate dá pra fazer 14 piroritinhos desses aqui desse compridinho e desse redondinho aqui aí dá pra vocês fazer o cálculo quanto vocês vão gastar de chocolate pra quantidade de pirorita aqui eu vou cortar um pra mostrar pra vocês como que ficou por dentro deixa eu cortar ele aqui esse aqui vai estar um pouquinho duro porque eu deixei na geladeira aqui pra vocês verem como que ele fica por dentro ó aí aqui vocês controlam tanto de chocolate que vocês querem se vocês querem mais brigadeiro ó isso que ficou pouquinho tem que colocar mais tá vendo aí vocês colocam tanto que vocês quiserem de brigadeiro o brigadeiro pode ser desse que eu mostrei pra vocês que eu usei aqui ou pode ser aquele brigadeiro que vocês mesmo faz aí vocês mesmos podem fazer o brigadeiro de vocês ou se vocês achar que fica mais barato e compensa vocês comprar que é mais rápido né pra quem faz festinho a gente perde gasta muito tempo né aí vocês podem comprar brigadeiro pronto mas se vocês quiser também vocês podem fazer tem os brigadeiros umas marcas pronto que ele é muito bom essa marca que eu não conheço é a primeira vez que eu comprei aí eu não sei se é boa se é essa marca ainda é boa que eu ainda não provei aí eu vou falar pra vocês sobre validade desses pirulitinhos de chocolate eu tô fazendo aqui um dia antes da festa eu acho que se eu fazer um dia antes da festa fica ótimo que a bolacha ela vai continuar crocante vai ficar bem crocantinha se você fazer mais tempo conforme o tempo vai passando a bolacha ela pode amolecer tá bom aí se você gosta da bolacha mais sequinha mais crocante você faz um dia antes da festa aí se você gosta dela mais macia você pode fazer mais não precisa colocar na geladeira tá bom do jeito que tá aqui vocês vão embalar numa caixinha de papelão numa caixinha de isopor ou numa vasilha com tampa vocês vão colocar todos assim pode colocar um em cima do outro não tem problema tá vendo vocês podem colocar tudo assim e fechar e guardar no lugar arrejado não pode guardar onde pega sol senão vai derreter se você mora numa cidade muito quente você pode colocar na geladeira na parte de baixo mas não é muito bom você colocar na geladeira porque depois que você colocar na geladeira você tirar ele vai suar tá vendo ele não vai ficar assim ó bonito assim ó ele vai ficar todo suado e corre o risco dele derreter também por isso que não é bom colocar na geladeira na geladeira é só colocar pra secar e tirar uns 2 3 minutinhos só porque quanto mais tempo o chocolate passar na geladeira na hora de você tirar ele vai suar e vai derreter mais rápido esse aqui foi o vídeo de hoje se você gostou deixa seu like compartilha com seus amigos tchau até o próximo vídeo e aí tchau